Falando em arte híbrida, a gente foi lançado o projeto Pássaros Ruins, a websérie produzida aqui no Paraná, traz leitura de poemas de uma forma diferente. Olha só. A nervosa barca trafega em modo sinistro, astreando inocências embrulhadas em papelotes intoxicados de soda cáustica. A websérie Pássaros Ruins é um projeto que reúne cinema e literatura. Então a ideia é registrar a cada episódio um poeta recitando, declamando, lendo o seu poema e, em geral, tendo a cidade como um pano de fundo. O poeta escolhe um lugar que converse com a sua obra, com as suas ideias, para chegar nesse resultado de literatura e cinema, como eu falei. Sobrevivemos de cota política e ódio festivo e vocês aí passam do pano. A intenção disso é a gente jogar um olhar diferenciado, diferente sobre a cidade. Um olhar que, por serem poetas, que têm um olhar a mais, muitas vezes, eles podem trazer alguma forma diferente de ver a cidade, que fuja um pouco de uma cidade cartão postal, como muitas vezes a gente cai, e que traga um olhar que convide o espectador a rever a sua visão da cidade. Sim, a carne mais barata do mercado é a carne negra. A coisa do Pássaro Ruim é um pouco aquela ideia do poeta, do artista, que tem um olhar torto, o anjo torto, que joga um olhar que pode parecer ruim no primeiro momento, porque ele é diferenciado, né? Mas a gente sabe que uma das funções da arte é exatamente essa, né? Ainda Celso estará de pé quando uma guerra dentro desabar. Andrei ainda estará aqui depois de uma chuva de loucura no minuto de terror. A gente sabe quantos poetas a gente teve ao longo das décadas que a gente tem pouquíssimo registro de imagem em vídeo. Então a ideia é, como a gente produzia um material, e aí eu trouxe o meu olhar cinematográfico para que não fosse simplesmente um vídeo dele lendo, mas fosse um vídeo que tivesse o poema, o registro do poeta da cidade, sobre um olhar artístico. Então quem vê cada episódio do Pássaro percebe que ele é um pequeno curta-metragem. Ele não é uma simples leitura. E o dia não terminou, a noite não terminou, nós apenas dormimos e acordamos sem nossos pesos anteriores. A gente está chegando aí perto dos 50 poetas, o que já dá, ao longo dessa década de projeto, um panorama da produção da cena curitibana e das transformações que foram acontecendo ao longo desses 10 anos, né? A gente consegue ver como mudou um pouco o perfil dos poetas da primeira temporada e como hoje a gente tem, nessa quarta temporada, uma diversidade maior. Visualizam corpos pretos quando o tiro é disparado. Invisibilizam corpos pretos numa vaga de trabalho. O Pássaro Zunz é um bom exemplo de um convite para as pessoas, para o público, primeiro o público de Curitiba, conhecer um pouco mais da nossa arte, da nossa produção. Quando a gente fala para as pessoas que a gente já está aí retratando quase 50 poetas, muitos dizem, nossa, eu nem sabia que a gente tem tanto poeta. Então acho que essa é a primeira coisa, um convite para que o público local conheça a nossa poesia, os nossos artistas. E naturalmente, como isso está nas redes, está solto, essa revoada está solta pelo mundo, também é um convite para que públicos de outros locais conheçam a produção aqui de Curitiba. Curitiba, né?